E aí, eu tô a cúpio! E aí, eu tô a cúpio! E aí, eu tô a cúpio! A CIDADE NO BRASIL 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 RAPITOS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E a primeira vez que vem, mas uma vez de um novo turno Vocês vão ser ouvido e vivo, se vem agora It's going on for me to breathe Cold blood is running in my veins I'm trying to do it so fast I hope I tell myself to stop It's just that I'm closer to the end I'm standing closer I knew I'm ready to find I'm breaking over I'm taking control I'm breaking over This is my way to save I'm taking control I'm breaking over This is my first sin It's a dirty pill I'm taking Cold blood is running in every task You can't fit into it To escape your dreams you can't see But what should I do? This is my way out You can't let me know You can't set me free Why did you know this is my way out? I'm coming ready to find I'm breaking over I'm breaking over This is my first sin I'm taking control I'm taking control I'm breaking over 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 This is my first sin I'm breaking over I'm breaking over This is my first sin I'm breaking over I'm breaking over I'm breaking over O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL O que é que eu quero faiar? Eu quero ver o meu nome Irmã para o seu coração Irmã para o seu coração Irmã para o seu coração Fique-o firemão Irmã para o seu coração Irmã para o seu coração Irmã para o seu coração Fique-o firemão Tudo bem que está animando Cára negativa Muito 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 Eu tenho pessoas que estão em焦ñando Mas vamos lá, o time de túas Meas pese a minha Ride it to the core, ride it to the core Ride it to the core, fit the fire boy Ride it to the core, ride it to the core Ride it to the core, fit the fire boy Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? This day, to a world, to a world To look to my fucking eyes, to my world This day, it helps, to no one else All we all are strong, but we're scared There's no wrong time to waste All the heroes falling for weakness There's no fear in all your heart All the heroes fading away And heroes will fall to ground I will believe And I will fear I will believe And I will fear All the heroes falling for weakness There's no fear in all your heart All the heroes fading away All the heroes falling for weakness All the heroes falling for weakness I will believe And I will fear 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 And I will fear